Se você tem um pet idoso em casa, então a dica de hoje vai para você. Nessa fase da vida, eles estão mais predispostos a desenvolverem doenças oftalmicas, cognitivas, respiratórias e osteomusculares. Então necessitam de um acompanhamento veterinário mais periódico. Além disso, eles necessitam de uma alimentação específica para essa fase da vida, que pode ser uma alimentação natural ou uma ração sênia. Também busque oferecer um local tranquilo e seguro para o momento em que eles vão dormir, livre de vento, umidade e calor excessivo. Então lembre-se que prevenir é o melhor tratamento. Não, 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 não. Ai, ai.